E aí, Durubor aqui pra mais um vídeo, e tá começando mais um episódio da nossa série de GTA V Trabalhos. E no episódio de hoje, nossa senhora, hein, eu rompei por cima da pedra ali, que loucura. No episódio de hoje, tô aqui com uma moto muito sensacional, cura pra não cair, Michael. Não cair, aqui é piloto, hein, nossa senhora. E aí, tiazinha, Adolfa, Adolfa, você por aqui, Adolfa. Ih, cuida a areia malvedista aí, ó, cuida a areia malvedista, vai se atolar, hein, viu? Cuidado com a areia malvedista, vai se atolar, seu cachorro vai ficar sujo, hein? Que que é isso? Ó, o cachorro parece um trator, parece um trator lavrando um terreno. Que que é isso? Cachorrinho bonitinho, olha só, isso aqui é a areia malvedista, isso aqui é um perigo. Olha só em primeira pessoa aqui, galera, muito rora, isso aqui é uma Kawasaki 450F, uma moto de competição, né, uma moto de trilha, uma moto de corrida, uma moto de competição muito, mas muito forte. Que que é isso, cara? Que que é isso? É uma moto trepadeira? Que que é isso? Vamos que vamos, ó, vou passar no grau, hein, vou passar no grau, ó, passei numa roda. Que loucura, vocês tem que ver eu andando com essa moto no asfalto, a loucura que é. Vamos agora pegar a Kombi, porque nós vamos transportar essa motoca numa Kombi. Vocês não tem noção de como que essa moto aqui sai de traseira, olha só você, dá uma viradinha com ela. É tanta força, são tipo 450 cilindradas, o negócio é tão forte que ele vai saindo de traseira de tudo quanto é jeito. Olha só, ihuhu, parece um passarinho. Vamos que vamos. Então vocês vão ver a Kombi que eu tenho ali, eu tenho uma Kombi sensacional, é sério. Eu tenho uma Kombi muito da hora pra transportar essa moto, uma Kombi muito perfeita. Vamos lá, vamos rampar aqui, ih, não vai subir. Que não vai subir nada, isso aqui parece um trator, isso aqui sobe onde quiser. Ih, mas quem que botou essa cerca? Desnecessário, hein? Eu passo por cima, ih, passo por cima da cerca, eu sou um pulador de cerca. E vamos que vamos, hein? Olha isso aqui andando, antes de eu pegar a Kombi, até vou mostrar a Kombi pra vocês. Tá aqui na casa do meu amigo, ó, a Kombi tá ali estacionada, ó. Essa Kombi aqui é fenomenal, vocês vão ver quando eu dirigi ela, que da hora dirigir essa Kombi. Que da hora esse mod, que da hora por dentro. É um mod perfeito, sério, é um mod perfeito. Eu já vou mostrar pra vocês, só que antes eu quero mostrar aqui, eu dando grau com esse negócio aqui no asfalto. Olha só, vocês vão ver que aqui o negócio é grau, ó. Ó, acelerou, puxou na roda, ó. Puxou na roda, opa, sai da frente carro. Puxou na roda e fica, peraí. Eita, os carros tão atrapalhando. Puxei numa roda, ó. Puxei numa roda e vai, ó. Puxei numa roda e vai, ó. Nem precisa de duas rodas. Ó, ó, o poche! Nossa, o senhor é o Maicon. Quem que botou esse poche aí? Você é desnecessário? Pra que isso? Pra que esse poche aí? Ah, ah, que que é isso? Vamos que vamos, hein? Ah, e lembrando, se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve no canal agora mesmo. Todo dia tem vídeo novo. Então se inscreve no canal agora mesmo pra você receber os próximos vídeos e clica no sininho pra você tá ativando as notificações, que é muito, mas muito importante. Vamos que vamos aqui, ó. Desviando o trânsito, ó, galera. Desviando o trânsito numa rodinha, ó. Uhuhu! Olha só que Kombi bonita, galera. Deixa eu entrar aqui. Olha só isso aqui. Olha pra isso. Olha pra isso que Kombi perfeita. Que Kombi linda. Que Kombi maravilhosa. Essa Kombi aqui é sensacional. E nós vamos estar colocando a moto aqui dentro, né? Na parte de dentro da Kombi. Então eu vou primeiramente abrir as portas. Vamos lá. Eu vou abrir tudo aqui pra vocês verem como é da hora essa Kombi. Olha só. Abre a porta da frente, a porta do outro lado, as duas portas aqui laterais, o motorzão da Kombi, um negócio forte, um negócio tenebroso. Mentira, não é forte. Mas é motor de Kombi. Esse negócio não estraga. Se estragar, você pega um alicate e um arame que o negócio conserta, né? Kombi é assim. Kombi e Fusca, a mecânica é simples, né? Então tá aí o motorzão da Kombi. Da hora pra caramba. Mas vamos fechar essas coisas aqui. Vamos fechar aqui também. Fecha aqui e fecha lá também. Deixar somente a porta aqui do lado aberta. E eu quero colocar a moto ali mesmo, galera. Como é moto de trilha, eu não posso levar ela pra cidade andando, né? Porque é uma moto de trilha, né? Como é que eu vou andar? Como é que eu vou levar ela pra cidade andando se é uma moto de trilha? Então eu vou botar ela na Kombi pra nós levar de Kombi lá pra cidade. Mas o melhor de tudo é que o valor dessa moto dá pra comprar, acho que umas 4 Kombi. É sério. Só o valor dessa moto, que é uns 50 mil reais, o cara aí compra tranquilamente umas 4 Kombi. Talvez não Kombi igual essa aqui, porque essa Kombi aqui é um pouco mais cara. Porque essa Kombi é bonita. Essa Kombi aqui tá muito conservada. Então ela vale mais. E olha só, temos aqui também uma bis, galera. Essa bis aqui eu fiz um vídeo um tempo atrás fazendo uma fuga da polícia com ela. Olha a velocidade disso aqui. Isso aqui parece uma tartaruga viva. É real, parece uma tartaruga viva. Olha a velocidade, ó. É uma lesma. Que que é isso? Bom, se você quiser ver uma fuga da polícia com essa bis, eu tô deixando o link desse vídeo que tá aparecendo na tela aqui na descrição. É sério, vai depois aqui na descrição, tá escrito vídeo recomendado. Assista depois, que com certeza você vai gostar. Esse vídeo que eu tô falando, que tá escrito aqui na descrição em vídeo recomendado, tem mais de um milhão de views. Tipo, é uma fuga da polícia muito louco, galera. Então depois, clique no link aqui onde tá escrito vídeo recomendado e assista a incrível fuga da polícia de bis. Olha só como ficou perfeito. Então, sério, já merece like no vídeo só por essa perfeição. Uma Kombi levando uma Kawasaki 450, hein? Uma Kombi levando uma moto de trilha. É muito da hora. E olha só como ficou perfeito, perfeito a carga. Então, dá seu gostei no vídeo aqui, que é muito importante. A meta pra esse vídeo é 10 mil likes. É sério. Então, dá seu like no vídeo agora mesmo. Vamos chegar rapidamente, rápido, em 10 mil likes. Então, conta com seu like agora mesmo. E olha aí, tá aí a Kawasaki dentro da Kombi. É só nós fechar a porta e seguir numa viagem bem na calmaria. Vai ser uma viagem bem calma, porque é uma Kombi, né? É uma Kombi. A Kombi não é nenhum veículo veloz pra andar ligeiro. Então, vai ser uma viagem bem calma. Eu vou fechar aqui a porta. Cadê a porta aqui? Essa aqui. E essa aqui, ó. Tá fechadinho. Tá ali guardada a motoca perfeitamente ali, ó. Bem certinho, ó, galera. Perfeito, perfeito. Vamos embora, então. Fazer uma longa viagem com essa linda Kombi. Olha só. Coisa linda, hein? Coisa bonita. Que que é isso? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Olha o painel dela, ó. Que painel bonito. A marca até 60 km por hora. Vamos andar muito ligeiro, hein? Vamos que vamos. Olha isso aqui. Ando, ó. Bonito demais. Vê essa motoca aqui, hein? Vê essa moto de trilha. Olha aí, ó. Sai da frente, rapaz. Tô pensando que sou bobo. Sai daí. Sai daí. Você é o que? A placa de trânsito? Você tá pensando que você é o quê? A faixa de trânsito? Sai daí. Nem tem faixa aqui, ó. Tá louco, 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 hein? Sai daqui. Sai vazado mesmo, hein? Que que é isso? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Que aqui nós é motorelo. Motorista de Kombi profissional. Não tem, ó. Somos motoristas de Kombi profissional. Ó, e ando, hein? E tá bonita, hein? Que Kombi bonita. Que Kombi da hora. Negócio anda demais. Só que não, né? Vai virar hasta caramba. Que loucura. Vai virar a Kombosa. Que perigo. Vira não, Kombosa. Fica certinha. Que loucura. Kombosa queria capotar. Seria um perigo capotar a Kombosa. E estragar a moto ainda. Mas tudo tranquilo, ó. Tudo tranquilo. Andando de Kombi. Como bonito, como maravilhosa. Ah, me lembrei de um dia. Que eu e uns amigos meus, nós íamos pra uma festa. Num dia de manhã. E aí, como essa festa era um pouco longe da nossa casa. Nós não queríamos ir só com vários carros. Tipo, eram umas 15 pessoas. Ah, umas 10, 15 pessoas. Por aí. E aí, teria que ir com mais de um carro. Só que era longe. Olha o que nós fizemos. Nós alugamos uma Kombi. Aí, beleza. Alugamos uma Kombi. Só que um dia antes. No caso, no dia de noite. Não no dia de manhã. Nós íamos pra festa de manhã. Mas, de noite, né. Era uma festa. Tipo, um evento, assim. Aí, de noite, a gente resolveu dar um rolê com a Kombi. Nós demos tanto pau na coitada da Kombi. É sério. Nós ficamos a noite inteira. Acelerando a Kombi pra cima e pra baixo. Fazendo rali de Kombi. Fazendo zerinho de Kombi. Porque a Kombi puxa na traseira. Então, a gente ficou a noite inteira tacando terror com a Kombi. Chegou de manhã. A Kombi não ligou. Começou a dar um fedorão. Queimou os negócios. Disco de freio. Não lembro. Eu sei que a gente ligou lá. Pra mulher de onde a gente tinha alugado. E falamos. A Kombi não funciona. Não tá funcionando. Já era a Kombi. Aí, nós tivemos que ir de carro mesmo. Com mais de um carro. Pra esse local. Porque, realmente. Não foi possível. A Kombi andar. É tanto que a gente deu pau na coitada da Kombi. Mas eu gosto de Kombi. Sério mesmo. Eu gosto muito de Kombi. Eu acho um veículo bem da hora. Vamos lá. Vou dar uma parada aqui. Vou dar uma descansada. Não tinha uma fruteira aqui. Mas vai ralar na Kombi, rapaz. Ô. Que isso, cara. Você é louco? Tá pensando que é o quê? O cara corralou na minha combosa. Que loucura. E vamos que vamos, hein. Vamos que vamos. Eu ia parar ali. Só pra conversar com o cara. Mas nem vou parar, não. Vamos andando. Vamos lá pra cidade. Ó. Vai bater. Cuidado com a Kombi, cara. Você tá pensando o quê? Vocês querem ser até louco. Olha. Que coisa boa andar nessa Kombi, ó. Olha. Essa música então, ó. Que musiquinha boa, ó. Que coisa boa. Bem tranquilo. Bem de boa. Bem suave. Viajando com o Los Santos com a Kombosa. Que coisa boa. Que coisa boa, hein. Bom, galera. Mas é o seguinte. Se você quiser o download dessa Kombi, eu tô deixando o link aqui na descrição. Também tô deixando na descrição o link da moto. E tá rolando agora lá no meu Instagram uma votação que eu tô decidindo se vai ter GTA Trabalhos e GTA Polícia todos os dias. Então me segue no Instagram primeiro, é dudumoraex e entra lá e vota lá se você prefere GTA Polícia todos os dias ou GTA Trabalhos todos os dias. Então entra lá no meu Instagram, me segue e já vota. A votação tá acontecendo no Stories do Instagram. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir e tchau.